Fala-me um bocadinho do teu currículo. Eu, na verdade, comecei na escolinha, no clube de expressão dramática e ganhei gosto, interessou-me bastante e, entretanto, a nível profissional, tive uma experiência na companhia efêmero de Aveiro e lá o diretor aconselhou-me a fazer as provas para a Academia Contemporânea de Espetáculo. Fui fazer as provas, entrei e, pronto, fiz o curso de interpretação durante três anos. Durante esses três anos, cheguei a fazer alguns musicais com a Academia Vilar de Paraíso e não só. Cheguei a trabalhar com o Tupe, trabalhei com o Teatro do Bulhão também e, no início deste ano, fiz o Cinderela 21 com Elenco Produções e, agora, voltei a fazer o casting e vou a trabalhar com eles novamente na Ilha do Tesouro. Como é que tu te preparas para um casting? Eu, na verdade, tento não pensar muito nisso porque eu sou uma pessoa um bocadinho ansiosa e, isso, eu tenho completa noção que se começar a pensar muito em, ou melhor, antecipar muito, vou sofrer muito por antecipação e depois acabo por não fazer nada de jeito. Quando as piratas te fizeram prisioneiro e pensámos que íamos ficar sem ti, o meu coração parece que... que engolheu. Eu sei... que vou explicar... que as palavras não ajudam a crescer. Eu sei... que vou explicar... que as palavras não ajudam a crescer. Vem de dentro... Até que eu ouço uma voz que me agarra ao coração E abre a janela para o sol... Agora fala-me um pouco da tua personagem. A Clara... A Clara é uma menina sabichona. Ela sabe tudo. É um poço de informação. É uma enciclopédia andante. A Clara é prima do Zeca e do Tobias e eles entram numa aventura. E cada um tem uma parte muito importante. A Clara tem sempre a solução. O Tobias tem a coragem. E o Zeca tem aquela pitada de humor. Pronto, é claro. É assim. É uma rapariga muito se achona. E sabe sempre tudo. E tem sempre a resposta na ponta da língua. Mas depois também tem um lado muito carinhoso. Que consegue deixar passar. De quando em quando. A mel no leite É o segredo antigo do avô Ele que curava Só com um abraço E o sono Chegava Sem fazer mal A Clara diz umas palavras muito difíceis. Sim, a Clara tem um vocabulário. Lá está, é uma enciclopédia. Se estudasses Pelogia Marinha Sabrias que aqui não existem exocuetos volitanos Peixes telósteos Bluniformes da família dos exocitídeos Geralmente pelágicos. O quê? Realmente, nesse aspecto Eu tive que redobrar o trabalho. Mas é muito giro E é muito giro Quando consegues dizer tudo muito rápido E ninguém percebe Que acho que é um bocadinho aí que está a piada Porque para ela é tudo completamente normal dizer aquilo Tu tens um gosto especial por cantar? As músicas do Arthur são muito bonitas Não são propriamente fáceis de cantar Têm partes complicadinhas Que também têm a ver com o meu tom particular de voz Mas dão um gozo enorme a cantar Porque não têm a ver com as minhas partes Têm a ver com o todo Saiu agora há pouco tempo o nosso CD E nós tivemos a oportunidade de ouvir as músicas todas assim De rajada com as nossas vozes gravadas E é uma sensação assim quentinha por dentro Porque está mesmo bonito E está mesmo bom e consistente E eu gosto de as cantar Mas também gosto de fazer a clara E também gosto de fazer as coreografias da Joana Portanto é por isso que é o teatro musical É o teatro musical Temos que saber conseguir conciliar as três áreas E eu gosto de fazer as três Como é que tu te sentes nesta equipa? A equipa de Elenco Produções é absolutamente maravilhosa Eu não consigo... É mesmo, não há palavras para descrever É uma família, efetivamente As pessoas costumam banalizar muito essa expressão A dizer Ah, somos todos uma família E damos-nos todos muito bem E nem sempre é verdade Como sabemos isso É um bocadinho aquela coisa da hipocrisia social Mas aqui é efetivamente verdade Tanto a equipa criativa Como mesmo nós O Elenco Os bastidores Damos-nos todos muito bem É mesmo incrível que isso aconteça Mas é verdade E é efetivamente uma família Eu sei que posso contar com qualquer um deles São amigos Antes de mais Isso é muito bom de se sentir Isso é muito bom! Uma das ac�aciones de pessoas A spotlight Minuto 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 Minuta Obrigado.